A idealização dos programas de exercício terapêutico precoce segue, de forma geral, em linhas gerais, a seguinte ideia central. Uma divisão do programa em estágios ou etapas, que na maioria das vezes vão envolver de quatro a cinco etapas, que podem se iniciar desde a admissão do paciente na UTI, continuar na transição para a enfermaria e seguindo até a auto-hospitalar. Para te facilitar na condução do exercício terapêutico precoce na UTI, talvez seja interessante você e a equipe que for te auxiliar usar monitores portáteis e protocolos de segurança em relação a acesso aos drenos, tubos, que porventura o seu paciente venha utilizar. Para a prescrição da dose adequada, a cada sessão você deve considerar a condição clínica funcional do paciente e as informações obtidas na sua avaliação diária. O estágio 1 do programa de exercício terapêutico precoce em linhas gerais comumente é realizado para o paciente que se encontra sedado e inconsciente. Nesse momento, você deve priorizar alongamentos, exercícios globais, passivos de membros superiores e inferiores, o posicionamento do leito com a elevação da cabeceira, da maca, da cama, se possível, aproximadamente 45 graus e a cicloergometria passiva, podendo adicionar a eletroestimulação. Assim que o paciente conseguir abrir os olhos, direcionar o olhar e tiver grau 2 de força para membros superiores de acordo com a graduação da escala MRC, ele ingressa no estágio 2 do programa. Da mesma forma, os pacientes que já apresentam essa habilidade, eles podem iniciar direto nesse estágio. Perceba que não são estágios fixos, nos quais todos os pacientes devem percorrer cada etapa em uma ordem exata e crescente. São estágios direcionados a cada paciente de forma individual, que vai depender da reserva cognitiva, clínica, funcional, da estabilidade clínica do paciente que foi identificada na sua avaliação diária. Prosseguindo, no estágio 2, você deve acrescentar exercícios, ativo assistidos para os membros superiores e inferiores, como transferência de deitado para sentado na beira do leito. Tão logo, seu paciente, ele apresente grau de força maior ou igual a 3 em membros superiores e não apresente sinais de intolerância ao esforço, ele poderá ingressar no estágio 3, no qual os exercícios de membros superiores e inferiores, eles já podem ser ativos e ou resistidos. Nesse estágio, acrescenta-se também exercícios de controle de tronco e você pode iniciar com o círculo ergômetro, agora ativo para membros inferiores, ajustando a intensidade. A carga pela escala de Borg, variando aí de 12 ao no máximo 13, o que corresponde a uma percepção subjetiva de esforço entre leve a um pouco intenso e pode fazer o ciclo ergômetro de membro inferior agora ativo de 3, 5 a 10 minutos. Quando você reavaliar o seu paciente e ele apresentar força, grau 3 para membros inferiores e controle de tronco, ele estará apto para ingressar no estágio 4. Nessa etapa, você pode acrescentar exercícios ativos e resistidos de membros superiores e inferiores, a transferência para a cadeira ou poltrona, a posição ortostática e iniciar uma caminhada estática. Avalie se seu paciente tem a capacidade de progredir para a etapa 5. Observe se ele é capaz de manter a posição ortostática, realizar a marcha estacionária sem apresentar sinais de intolerância aos esforços.